Rodada de La Liga, começando rapidamente pelo jogo do Real Madrid. Vitória de 2x1, bonitos gols do Mbappé de fora da área, do Vinícius com um grande passe do Modric, mas ainda um time com muitas fragilidades. O Celta teve algumas chances para poder engrossar um pouco mais esse caldo, Marcelo. O Real Madrid só ganhou porque tem melhores jogadores. E se jogar como jogou contra a Celta, contra Dortmund e Barcelona, vai perder os dois jogos. O Real Madrid não mereceu ganhar do Celta. O primeiro gol é quase que ocasional. A bola bate no Camavinga e cai no pé do Mbappé. E aí é um jogadoraço e faz um golaço. O segundo gol sim é muito bem construído. O Celta que teve as melhores chances do jogo. Se a gente pega aquele parâmetro do XG, a chance de gols que um time cria, o do Celta é o dobro do Real Madrid. O Real Madrid converte para a gente, teve tudo, virou ouro. E o do Celta não. Real Madrid não joga bem, tá? Assim, é mais um jogo que o Real Madrid não joga bem. Foram três zagueiros. Colocou o Tio Ameni entre os zagueiros, porque agora sim Carvajal, para dar um pouco mais de liberdade para os alas. Não joga bem. É porque eu tenho certeza que não vai jogar contra a Dortmund e o Barcelona, como jogou contra o Celta. O Real Madrid também sabe qual é o dia de colocar roupa para sair, né? Sim, colocar a roupa mais bonita que tem para sair. E contra o Celta não é. Então, acho que vai ser diferente nos dois próximos jogos. Mas foi um jogo que só porque tem grandes jogadores, como tem sido várias vezes essa temporada, o Real Madrid ganhou. Porque coletivamente foi muito mal. Vocês estão entendendo o que está acontecendo com esse Real Madrid? É algo para se preocupar? É claro que essa semana vai dizer muito, né? Mas nos jogos pequenos e médios está sobrando justamente pela individualidade que a gente estava falando aqui, né? Mas o quanto que o problema do Real Madrid também é depender muito das individualidades. O que está faltando nesse quebra-cabeça até aqui? Eu acho que o problema não é só que as individualidades aqui estão resolvendo e não o coletivo. É que nem sempre as individualidades estão resolvendo. A derrota do Real Madrid para o Lili pode custar muito caro na Liga dos Campeões. Então, é um início que a gente entende a adaptação, que precisa encontrar isso e aquilo, que ainda tem formas da equipe se adaptar, jogar. Acho que o Antio Lodi ainda está tentando entender muita coisa. Mas o problema é que nem sempre nessa situação as individualidades estão resolvendo, né? Então, eu acho que o alerta tem que estar ligadíssimo aí. O problema do Real Madrid, na verdade, são dois mais fortes, né? Primeiro, o cobertor curto. Cobertor curto de um time que, enfim, mais uma vez foi para uma temporada com... Talvez a audácia, vamos chamar assim. E assim, está tudo certo, porque eles ganham tudo mesmo. E depois fica difícil falar qualquer coisa, mas de não ter reposições à altura dos jogadores que vão se machucando ao longo da temporada. E o segundo é que a saída do Toni Kroos é mais importante para o time, é impactante do que a chegada do Mbappé. Porque o Mbappé é uma nova construção de ideia. Tirar o Kroos é o desmanche da ideia que estava implementada e que deu muito certo. Então, assim, é óbvio que as coisas vão demorar para se ajustar. E aí a gente vai ver mais para a reta final, acho que é por aí, se o Real Madrid se ajustou ou não. Se até lá vai se cobrar um preço, aí é o desenhar da temporada. Agora, eu acho muito cedo para fazer uma afirmação. Esse Real Madrid deu errado, né? Eu acho que ainda o Ancelotti está tentando consertar algumas coisas que ficaram pelo caminho de uma transição de temporada para outra. Eu acho que, por enquanto, está no lucro. Que a diferença de jogo que existe entre Barcelona e essa temporada, nesses dois primeiros meses de temporada, é muito grande. Que só sejam três pontos de diferença, com confronto direto no sábado, na casa do Real Madrid, que se ele vence, ele vira líder pelo confronto direto, não condiz com a diferença dos dois times. A diferença dos dois times era para o Barcelona ter mais pontos de frente para o Real Madrid, porque ele está salvando pontos no campeonato espanhol justamente via individualidade. Se vai melhorar coletivamente depois, está bom, porque enquanto a estrada está ruim, ele está mantendo uma boa velocidade. Se depois essa estrada estiver melhor, ele pode acelerar, ultrapassar a Barcelona e na Liga dos Campeões também, o mata-mata, claramente o Real Madrid estará no mata-mata, a gente não sabe em qual deles, mas pelo menos em fevereiro vai ter mata-mata e o time até lá tem que estar pronto. E ele vai estar pronto na Champions, ele vai estar vivo na Champions. A questão é que ele pode sair da briga pela Liga, se perde do Barcelona, por exemplo, no sábado, se esses jogos que a bola tem entrado, se ela para de entrar e do adversário a bola não bate no pé do Courtois, já aconteceu algumas vezes do Real Madrid chegar em janeiro, fevereiro, deixar a Liga para lá para ganhar a Champions, porque está muito atrás. Há duas temporadas o Real Madrid perdeu uma Liga 10 pontos atrás do Barça. Isso porque depois que o Barcelona ganhou cinco rodadas antes, ele começou a jogar de qualquer jeito, porque a diferença era maior ainda. então pode acontecer, se esse time não se acertar de ter que jogar tudo na Champions e tal. Por enquanto está vivasso, mas está vivasso porque Mbappé, Vinícius, algum dia alguém tira um coelho da cartola, mas a qualidade de jogo é bem abaixo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí